O que vocês chamam é o que eu sou? Quem? Quem é que eu sou? Como é que eu me chamo? Eu sou o Perrequim. O que vocês acham que eu faço? Estão felizes? Eu vou ir. O que vocês acham que eu sou? O que vocês acham que eu sou fixe? Fixe eu sou. Sou giro? Mais ou menos. O que vocês acham que eu sou? O que poder é esse? O que poder é que eu trabalho? Qual é o meu maior avião? Acamar as pessoas. Como? Acamar as pessoas. Correto. Não é? É assim. Vou-vos contar um bocadinho da minha história. Eu estava um bocado sozinho. Estava um bocado triste. Porque eu queria muito, 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 muito trabalhar com as crianças. Estava desejoso, desejoso, desejoso. Trabalhar com vocês. E andava sozinho e triste. E houve uma pessoa super divertida, super bem disposta. Que me descobriu. E decidiu. Nós deveríamos trabalhar juntos. E trabalhar com crianças. E ajudar-nos todos uns aos outros. E, acima de tudo, divertir-nos. Até que um dia... Até que um dia... Então, como é que surgiu aqui o nosso super reiki? Até que eu tinha uma criança, um menino de oito anos. Quantos anos é que tu tens? Quantos tens? Quatro. E tu? Quatro. Nove. Doze. Até que um dia, uma menina de oito anos, foi fazer uma sessão de reiki. Andava muito triste, muito triste. Porque ele não conseguia parar quieto. E então, foi fazer uma sessão de reiki. Quando se deitou para receber reiki, passados cinco minutos, já estava a perguntar. Já acabou? Demora muito? Isto nunca mais acaba? E então, fez-me pensar. Como é que nós conseguimos ter assim uma criança deitada numa marquenza? Como é que nós conseguimos fazer reiki a uma criança? Algumas crianças ficam bem durante um tratamento completo, mas grande parte das crianças vocês sabem que não, não é? É preciso não assustarmos ali. Realmente, aquele miúdo, eu fiz o meu telochacra da garganta e tenho que sair embora porque eu não consegui trabalhar mais com ele. À medida que vinham meninos fazer sessões de reiki e nessa altura, vinham mesmo muitos meninos, a energia é engraçada, ainda não assim, não é? As coisas vêm ter connosco. Não somos nós que vamos procurar. As coisas é que vêm ter. E vinham muitos meninos. E eu comecei a falar com eles durante as sessões e não fui eu que descobriu o super-riquinho. Quer descobrir o super-riquinho que foram as crianças? Eles, havia um menino que dizia que via um super-herói entrar dentro dele. Ora, aquilo deu-me ideias, claro. Super-herói? Ah, é? Então como é que ele é? Como é que ele não é? Eu gravava as sessões e depois ia em casa procurando perceber como é que havia de ser esse super-herói. E à medida que ia fazer sessões com crianças ia sempre perguntando e isto não é uma ideia que vem de agora. Isto já tem à vontade uns três anos. Ficou-lhe surgindo e vinha uma criança e surgiu mais uma ideia. Até que as coisas foram que foram-se proporcionando. Começou eu comecei a pedir alunos para me fazerem um super-riquinho. Pessoas que eu achavam que tinham jeito de dizer que criassem um super-herói e assim, assim. E o primeiro que veio eu posso-vos dizer que o nome foi o Gaiquinho. O Gaiquinho porque ele era cor-de-rosa. Às molinhas e às bolsinhas. Eu disse isto não será que veio de um super-herói, não é? Era muito magrinho assim, muito giro. Foi-se criado assim alguns alguns modelos de super-riquinho até que chegou um aluno meu muito tímido. Um aluno ele deve ter vinte e poucos anos. Bastante tímido porque é um excelente excelente desenhador. Ele desenha mesmo que é um espetáculo. Anda sempre com o bloquinho atrás a desenhar. Eu disse não sei não me quero desenhar aí um super-riquinho. Olha, vão dizer como é que as crianças vêem este superior. E fui-lhe dizendo como é que as crianças vêem e ele desenhou este super-riquinho que é este que aqui está. Fez este desenho e pronto a partir daí fez-se este modelo. Tinha uma aluna minha também uma aluna minha. Ela faz tudo à mão. Tudo. posso-vos dizer quando é que nós lançámos em Guimarães na sexta-feira ela disse que já tinha feito mais de 250 super-riquinhos entretanto fez mais agora porque deve estar perto dos 300 super-riquinhos que ela já fez desde os pequeninos ou os médios. Ela começou a fazer começou-se a vender e depois o meu irmão dizia sempre tens que passar dentro de mim como eu e ele. Pronto. E eu-me experimentando nas crianças esta história que aqui está do super-riquinho e as mudanças que são brutais mesmo. Funciona mesmo. Eu não vejo o super-riquinho só como uma forma de fazer reiki a uma criança. Vejo o super-riquinho como eles terem consciência de si próprios da sua própria energia. É verdade? Porque eles conseguem olhar para dentro quem nos dera a nós não sei o que nós fazem conseguem olhar para dentro e perceber exatamente onde é que tem os bloqueios o que é que lá tem o que é que não tem se é bom se é nosso pode mudar-se no ponte conseguem perceber isso tudo. A partir do momento que nós começamos a fazer com o super-riquinho é mesmo uma maravilha. Aqui o Tiago estava a dizer tem o super-riquinho que não tem? O teu pai já te ofereceu. O que é que te fez o super-riquinho? Não tens problema nisso. Eu também tenho o que é que te fez o super-riquinho. Não sei. Tu recebeste o super-riquinho o que é que ele te fez que há bocado me disseste? Ele ajudou-te aqui. Não dormiu melhor? Sim. Que diferenças é que tu tiveste? Anda com o alto. Não dá-me pesadentes. Já não tens pesadentes? Estou no calmo. Estou no calmo. Quando não tenho santo, e como é que fica um sonho? Tu és claro. Acho que não é muito. Muito bem. Estou dando o ter-lhe o super-riquinho. Estás lá? Só o conheceste agora, então. E tu, Joaninha? O super-riquinho é teu amigo? É. O que é que ele faz? O super-riquinho. O super-riquinho. O super-riquinho. Já? E o que é que ele faz? Não sei. Não sei. Entretanto, falei lá com o meu aluno e disse, olha, vamos fazer um livro, então. Vamos fazer um livro de super-riquinho. Porque, por mais que nos custe, nós temos que partilhar o que é bom. E, na realidade, o super-riquinho é muito bom. É mesmo. E não posso ficar com isto para mim e para a meia dúzia de pessoas que ali estão, não é? E aquelas pessoas fazem, aquelas crianças fazem. As notas melhoram, assim, a olhos vistos. Os medos desaparecem durante a noite. Mas desaparecem mesmo, é verdade. Porque eles têm mesmo ali um super-herói. Não é um super-riquinho. Não é só um super-riquinho. É uma ferramenta para estas crianças. Porque eles estão com o reiki. Eu já vos vou falar um bocadinho como é que nós fazemos. Eles são programados para tratar a situação que a criança apresenta. Nós, que somos reikianos, ou o terapeuta de reiki, a quem a pessoa se aderir. Olá, Sílvia. Como está? Olá, boa tarde. Muito obrigada por nos receber aqui no Centro de Investigação e Formação em Terapias Complementares, na Amadora. Sílvia, estivemos agora a acompanhar mais uma apresentação da sua obra para crianças e também para adultos. Super-riquinho. Pegando na terapia reiki, que eu sei que é a sua área também principal de formação, Sílvia, de que forma, de facto, uma criança pode pegar no super-riquinho e este livro servir como uma auto-ajuda? O que é que nos pode dizer, Sílvia? É muito importante perceber como é que uma criança se vê. A descoberta de si própria, da sua própria energia. Como é que a criança fecha os olhos, coloca as mãos. O que é que está a sentir? O que é que está a ver? É de veras fantásticas. Perceberes como é que as se vêem em termos de energia. É muito bom. Muito bem. E pegando na sua experiência como terapeuta, sei que muitas crianças já passaram pelo seu, não é, consultório, como direi, o seu gabinete de terapias, sim, e que essas crianças também a influenciaram positivamente e a inspiraram a redigir esta obra. O que é que nos pode dizer? Eu já sou tratada de rei que a passamos e tive como projeto que se chamava o Juventus Depositiva. Esse projeto foi com os jovens de um baile social em cooperação com uma entidade de Quimarães. Entramos no baile social e fomos trabalhar só com jovens, crianças e jovens. Acho que começou mesmo aí. Este projeto começou aí. Sim. Porque foi tão bom ver como as crianças aceitaram o rei e a forma como elas depois queriam transmitir também aos adultos, porque é a gente ver isso. Elas não querem ficar com o rei que é só para elas. Querem partilhar. Querem partilhar. Querem partilhar com os colegas, querem partilhar com o feitorio, querem partilhar com os professores, eu já ia ter professores que me deviam perguntar como é que funcionava o rei aqui. Acabámos por entrar dentro da casa das próprias famílias nesse baile social e fizemos rei que às próprias famílias, aos pais, aos irmãos. Foi um projeto muito, muito positivo. Aí despertou-me sempre o rei que para crianças. À medida que fui trabalhando, foram surgindo sempre muitas crianças, trabalho sempre muito com crianças. Como voluntária também, não é? Como voluntária. Isso foi tudo trabalho de voluntariado. Trabalhei em várias escolas com crianças, infantais, com rei, com meditação, essencialmente rei. Mas faltava sempre qualquer coisa. Ficava assim no meu vazio, porque quando terminava o projeto, eu ficava a pensar, ok, terminou, as crianças agora não fazem elas próprias, e os pais depois, geralmente são famílias carenciadas. Trabalhámos a famílias carenciadas. E quando terminava o projeto, eles ficavam acertando. Portanto, este livro pode ser um instrumento, uma ferramenta. É um grande instrumento. É uma grande ferramenta. Pegar elas próprias conseguirem fazer. Porquê? Porque tem personagem, tem história. Sim, tem um personagem, que é o Super Raki, que é um super herói. E esse super herói vai ajudar a criança a olhar para dentro, a ver o que estava ali, o que estava lá dentro, que dá. Consegue, por exemplo, chegar aqui e ver que está aqui, tipo uma pedra gigantesca, na garganta. E o super herói chega lá, que é a energia reiki. O super herói é o reiki. Consegue chegar lá e essa queda é removida. As crianças conseguem sentir isso. E depois, então, só dentro do livro, que tem o super herói, que é o super reiki, também tem o neco. Eles podem mesmo usar tudo com ele. É uma boa ferramenta para eles trabalhar. Há um nível aqui, desde o chakra da garganta. Crê que, se a criança fizer esse autotratamento, poderá, de facto, com a ajuda do super reikinho, conseguir exteriorizar, aos pais, aquilo que lhe vai na alma, os problemas que tem, eventualmente. Já que isto é chakra da comunicação, não é? Sim, sem dúvida. Chakra da comunicação. Muitas vezes, as crianças querem partilhar com os pais e não aconselham. É muito interessante, e já muitas vezes, partilhei isto. O que é que é um treinador de reiki como criança? Não é um psicólogo, não é um médico, não é um pai. A criança vai um treinador de reiki como alguém que está ali, que ouve, que o ajuda e que pode confiar-te. Portanto, nós só temos que incentivar essa criança a partir de quando os companheiros que não podemos ser nós nunca. Eles não podem perder a confiança no treinador de reiki. É mesmo que ver como é que eles veem o treinador de reiki. E como é que vêem? Como é que vêem? É um grande amigo que está ali que podem confiar-te. É assim que eles nos veem. E uma criança pode comprar, quer dizer, os pais da criança podem comprar o super reikinho e essa criança pode fazer o autotratamento com base no livro ou terá sempre que passar neste caso pelo terapeuta através do reiki infantil? O que é que acha? Vamos imaginar que o pai é praticante reiki. Os pais são praticantes de reiki. Os pais podem perfeitamente fazer aquilo com a criança e depois podem ensinar a criança porque o próprio livro ajuda. Não é só o trabalho interior. A viagem interior. Não é só a viagem interior de ver como é que estão as suas grutinhas que não são grutinhas. São os nossos chakras. Os nossos centros energeticos mas com os caes que nós trabalhamos. Esta é a gruta da garganta, esta é a decoração. Trabalhamos sempre de uma forma diferente. É um rio que é o rio que nós chamamos o rio de ser. E nós vamos trabalhar não com chakras mas com grutas. Portanto, tem aqui algumas pessoas que já fizeram curso-terapeutas e já já trabalharam com isto. as grutinhas sujas e eles conseguem mesmo ver as grutinhas mas não conseguem festejar. Sim. Qual é a tua gruta mais bonita? A primeira. É? É a primeira. E depois a repartem numa grande aventura. Olá, pode entrar. Temos de entrar. Olha, está lá à vontade. Atrasados mesmo. Com licença. Boa tarde. Boa tarde. Há bocadinho o Tiago dizia a gruta mais escura é esta. O que é a gruta? A garganta. Pois é. Porquê será que ele achou que esta era a gruta mais escura? Tem aqui algumas também ainda mais escuras. Mas ele achou que esta era a gruta mais escura. E é rio. Tudo isto que aqui está foi o relato de uma criança. Lógico que nós não pusemos o nome e fomos mudando alguma coisa. mas eu tenho dezenas de relatos de crianças assim. Escolhemos de um menino. Isto era mesmo o que ele via nos seus chacros, nas suas grutas. E era mesmo interessante porque, imaginem, isto é da garganta, ele via tipo uma pedra enorme para tapar a chacra da garganta. E à medida que nós estávamos fazendo o rei que vamos falar, mas colocámos a mão naquele chacro. e sentimos mesmo o quanto a pedra sai, o quanto desbloqueia. Sente-se logo a nossa mão, a energia a poder de uma forma diferente e a criança diz ok, já temos. Imagino, porque nós também sentimos, certo? Quem fez o curso até sentiu mesmo isso. E quando a pedra sai, assim fica, não é? Os seres todos a cantar. Cada um dos chacros, cada uma das grutas, vivem seres. Estes seres não é mais do que a energia dos nossos próprios chacros. E a super rei aqui não é o que, então? As duas grutinhas, as crianças também o têm no livro. Como é que podem mudar-se mais caldas? Imaginemos, a criança está muito zanhada com o colega, ok, eu vou colocar aqui as mãos, vou respirar a fundo e vou dizer eu estou calma, eu estou calma, eu estou calma. Já sabem que também tem uma posição certa e morrerá certa pela desempenhação que ela não era. Portanto, exercícios específicos para emoções. Ah, que interessante. E pronto, no caso, a Silvia deu o exemplo de crianças que têm uns pais terapeutas. Uma criança que não tenha essa benesse, de facto, ter um pai terapeuta, queria que de alguma forma a criança terá que passar pelo reiki ou poderá ser ajudada a partir do livro? O que é que lhe parece? A criança primeiro deveria passar como um terapeuta de reiki. É melhor. Exatamente. Porque poderá entender de alguma outra forma como é que faz o tratamento. Como é que pode trabalhar conforme a história. Porque o livro é uma ferramenta, exceção, não é? É uma ferramenta. Ora, aí está. É muito interessante eles conseguirem ler e olharem na dentro, mas também é preciso a mão de um terapeuta de reiki ou alguém que esteja a canalizar reiki. Exatamente. E se não houver essa possibilidade, não sei se a consulta é paga ou não, às vezes é paga ou através de hoje. Não, nem sempre é paga. Muito bem. Muito obrigado, sim. Ok. Silvia, em relação aos adultos, sei que, através da sinopse, apercebi-me que, de facto, este livro, super reikinho, portanto, publicado da sua autoria, que pode também ser uma ferramenta interessante para o autotratamento de adultos. O que é que nos pode dizer acerca dessa mais-valia para os adultos? Os adultos... Têm que aprender a ser crianças, não é? Não é só aprender a ser crianças. Sim, eu sei que muitas vezes ao fazer um autotratamento estão ali, tipo, ok, tenho que pagar a água, a luz, não. Podem perfeitamente estar a fazer o autotratamento de uma forma mais ativa. Então, eles próprios podem-lhe insulizar, ou se o pai ainda vai entrar, chegam aqui, é isto, não está aqui, eu tenho que conseguir dizer isto, não é? E olharem, conseguirem perceber o que é que é que está. Claro. E ao mesmo tempo que estão fazendo tratamento de reiki, estão sempre ativos, estão sempre a ver, a perceber o que é que se passa, o que é que estão a tratar, o que é que não estão a tratar. Eu acho que se faz reiki é muito interessante para os adultos. Aliás, é de uma compreensão diferente para os adultos, porque eles conseguem perceber bem o que é que se pode fazer. Deixer um bocado da racionalidade para abraçar a emoção, é isso? Sem sombra tudo. É que foi isso que eu presenciei ali. É mesmo. E nós precisámos disso. Precisámos de que isso é de largar a parte da racionalidade. Outro aspecto também importante que eu recolhi com grande apreço é de facto essa ideia que lançaram de levar daqui a nada ou tentar levar o super reiki para, por exemplo, instituições como o IPO. Sempre teve essa ideia de ligar, eu sei que a Associação Portuguesa Monte Curama estará ligada também ao IPO, a todo um trabalho voluntariado. O que é que nos pode dizer sobre o super reiki? Eu sou coordenadora do Número de Ibarais da Associação Portuguesa de Reiki. Portanto, eu trabalho com a Associação Portuguesa de Reiki desde o primeiro dia. Ok. Sou lá associada no português. Depois eu reparei. Depois eu reparei. Sempre senti, eu nunca quis entrar num hospital nem num IPO nem nada do género sem ter algo mais concreto. Porque lidar com doenças oncológicas é muito, muito difícil. Não é um trabalho fácil e aquelas pessoas estão ali comprando sofrimento. Ora para as crianças, faz tudo sentido. Ouvai-nos alegria. Não estamos só o Harry, que também estamos a levar alegria, estamos a levar um super-herói. Fazer aquelas crianças sonhar. É muito importante fazer aquilo que as crianças são. Volte-me a ter sonhos. Sílvia, muitos parabéns por esta obra. desejamos as maiores felicidades e que esta obra possa percorrer Portugal e, quem sabe, outros países. A Associação Portuguesa de Reiki com certeza vai a passar também este projeto e nós queremos aos hospitais e ao IPO e todo o resto através da Associação Portuguesa de Reiki. Sílvia, muitos parabéns, muitas felicidades. Grata pela sua entrevista. Obrigada. Oito, quem dorme melhor, já não foge, por exemplo, da câmera como fugir, de vez em quando, tanto. Não falo nada. Não falo nada. Não falo nada, mas tem nada mais calmo, longe. Comendo-se à noite, não está certo. Agora, ponto, a viagem propriamente dita em cima da Associação, ainda não fizeste uma sessão. Não, não, a sessão mesmo propriamente dita, falamos à noite, eu explico, e não sei o que, mas, só sendo propriamente dita, ainda não fizemos. Vamos fazer agora. o outro é o teu livro, vai perceber. Sim, sim, sim. Mas, às vezes, o bloqueio existe, aquele bloqueio, que às vezes a luta nele diz, nós pomos mais bloqueios a nós do que eles mesmos, muito mais. O problema está, às vezes, em fazer as crianças, é saber desbloquear esse entravo, essa barreira que existe entre nós adultos e eles, crianças. Por isso é que nós temos mesmo que nos deixar eles. Sim, o Tiago, o Tiago consegue ver coisas, ainda foi lá embaixo no assentamento do João, pelo que tivemos lá, e agora ela conseguiu ver, ela vai lá naquela educação que se fez com uma coisa totalmente diferente que, por exemplo, nunca conseguiu. O que é que é uma coisa? É uma coisa? Obrigado.